o salve salve galerinha é mais um vídeo saindo aí para o canal aí já peço para você que vai chegando aí caindo de paraquedas já vai deixando aquele like o maroto para aquela fortalecida se inscreve no canal e a gente vai estar trazendo aqui um pequeno aqui dos jogadores que chegaram da talanda né gente tem que ter giro grátis aqui para virar aqui nessa box né que é uma box aí aqui com promoção pela vitória da atalanta né conquistou o título aí né para grande campeão e aí a gente vai tentar a sorte aqui né para ver quem que a gente consegue tirar e tem também a boxe ptw né que a gente também tem um giro grátis aí que a gente vai em busca aí do Tony cross o Bruno Fernando né a gente tem apenas um giro grátis né vamos tentar a sorte aqui para ver se viu Tony cross então bora lá ver aqui a box aqui galera então a nossa primeira box a gente vai dar o giro que vai ser na box da atalanta é aqui nessa box da atalanta aqui tem alguns jogadores interessante que eu gostaria mesmo de pegar tirar eles aqui no giro grátis né e é isso aqui o atacante aqui o a maca né escamaca tem aqui ó eu tenho aqui ó o look mana esse aqui foi o grande cara da final né que me deu três gols né fez o brabão aqui né então é um jogador interessante aqui né esse mate aqui né o que trilharia né que ele também é um ótimo jogador que interessante jogador de infiltração né E aí tem o zagueiro aqui aqui e Scalvine né um metro e noventa e quatro de altura né o volante aqui o derrona que eu não é versátil e a gente vai tirar três desses cinco né a gente vai dar giro grátis aqui né é que open né para ver se consegue tirar algum desses brabo aqui né então bora lá o primeiro giro tentar a sorte aí vamos ver vamos ver quem vai vir e quem será o primeiro aí que vem para reforçar o elenco e para papá derron bom viu derron já sabemos que algum dos jogadores que a gente quer não vamos tirar né mas tá bom derron chegou aí o brabo dos brabos e vamos bloquear ele aqui e vamos o próximo e será que vem agora o loquimã o mano se o loquimã já tá bom demais hein a boa chegou brabo boa chegou brabo e aí o brabo do time vamos bloquear ele aqui também e vamos lá nosso último giros e o que será aí vamos ver quem será aí e pelo menos a gente tirou um né que é o loquimã né que eu mais interessava aí na box aí é boa o atacante de marca essa marca de marca como é que é risca maca escamaca boa interessante também também queria ter tirado por só faltou um né eu queria né que veio derrona lugar né então de três jogadores interessante é dois não veio né tem que o giros para quem quiser gastar mais moedinha aí para em busca deles aí ó vem aqui a pai busca desses dois aí que tá restando ali eu não vou girar agora porque vou esperar conforme foi eu dou um giros aí para gastar primeiro tô juntando as 900 a moeda aqui para dar um giros de 900 aqui não em busca do cacá na box poling então bora lá para o nosso giro grátis aqui agora no potw da semana galera e será que vai vir um tonicross e vamos lá e vamos para o giro e não quero nem ver eu acho que é ímpeto em eu acho que é com ímpeto em a liga espanhola tonicross boa tonicross chegou brabo vou até printar a tela aqui e chegou o homem tonicross é isso aí boa garoto vamos bloquear aqui o brabo dos brabo na olhadinha na fichinha dele aqui para vocês verem chegou o homem orquestrador rapaz todo mundo quer ter esse cara aqui do time para mim é o sonho de consumo de todos ter tirado e querer ter tirado ele né e eu consegui tirar e eu consegui tirar e a última cartinha pela tw dele né que disse que vai se aposentar então conseguimos tirar ele galera vou trazer eu vou fazer alguém me parei com ele aí com esses jogadores que eu tirei aqui para mostrar aqui ó fazer alguém me parei com esses jogadores e com tonicross aí beleza é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele likezão maroto se inscreve no canal para aquela fortalecida e até o próximo tchau tchau fui